Quer um lugar seguro e barato para comprar coins? É na FIFA Coins Comprar. Você vem aqui no canto do site, clica na plataforma que você quer, escolhe o quanto de coins você quer e aqui vai aparecer uma caixa para você escrever. Você escreve Milk e você ganhará 8% de desconto na hora da... Ho, ho, ho! Feliz Natal! Começou, galera! Modo carreira jogador com Milkzinho, pessoal! É nóis, galera! Em plena véspera de Natal estou eu aqui sozinho gravando com vocês, molecada! Isso mesmo! Poderia estar comendo meu chester, mas prefiro estar aqui mitando com Milk e da zoeira, pessoal! Onde já estamos com o overall de 82, pessoal! E isso mesmo, número da camisa 45 agora, galera! Porque estamos com 45 mil fucking inscritos! Muitos obrigados! Muitos obrigados! Muitos obrigados! Muitos obrigados a todos vocês, galera! Pessoal, não se esqueça já de deixar aquele like para apoiar o Milkzinho! Estou aqui em plena véspera de Natal gravando, galera! Então aquele seu like de reconhecimento ia ser demais zoeiro! Demais zoeiro! E eu vou trocar essa chuteira, vou botar essa verde aqui, pessoal! Gostei dessa verde! Vou botar a tornozeleira aqui! Vou botar a tornozeleira preta! Beleza! Galera, estou bem! Agora, estilo de cobrança de falta! Cabelo! Cabelo! Deixa eu ver uma coisa aqui, galera! Longo! Olha só o Milk! De rabo de cavalo! Cabelo afro! Olha isso! Like a fila aí, molecada! Mas, nope! Volta com o cabelo do Milk! Esse boneco do Milk é muito feio, mano! Vamos avançar aqui! E, galera, vamos dar uma olhada aqui na temporada! Na verdade, eu nem vou dar uma olhada na temporada, porque hoje tem o EFA Champions League! Vamos olhar só o EFA! Está aqui o grupo, galera! Estamos na primeira colocação com oito pontos na frente do Liverpool com cinco! O Lyon com três! E o Locomotive com três, galera! Tem dois jogos ainda na fase de grupo! Se a gente ganhar, agora a gente se classifica para sempre, pessoal! E hoje, pessoal, é a volta do Milk da Zoeira ao Anfield! Ao estádio do Liverpool, pessoal! Para quem não acompanha a nossa série há três vídeos atrás, não sabe que a gente estava jogando no Liverpool, né? A gente estava na carreira aí com o Liverpool! Nos transferimos para a Juventus e eu não fui relacionado para o jogo de hoje, ó! O técnico me poupou do jogo! Que porcaria, galera! Eu queria jogar contra a equipe da Juventus! Vamos torcer que o nosso time ganhe! A gente se classifica aí para a próxima fase da UEFA! Vamos lá, Juventus! 2x0, molecada! Morata mitando! Beleza, pessoal! Classificados aí para a próxima fase da UEFA Champions League, molecada! Vamos lá ver aqui se eu vou jogar agora! Acho que agora eu vou jogar, né? Você está no time titular! Beleza, pessoal! Jogadores colocados para a seleção brasileira! Está aí, o Milk da Zoeira está ali! Tranquilo! Temporada! Vamos dar uma olhada aqui no calendário do campeonato italiano! A Liga da Italiana! Estamos aí com 30! Com 28 pontos! Mas estamos com um jogo a menos, né, galera? Estamos com 28! A Roma está com um jogo a mais, está com 30! A equipe do Napoli 28! A Inter de Milão 28! E o Milão 25! Então a gente tem que ganhar para se manter lá entre os primeiros! Vamos ver quem aqui é o artilheiro do campeonato! É o Lulit da Lazio com 8! Nós nos encontramos ali na quinta colocação com 5! Então se a gente fizer um hat-trick aí, a gente já empata com o primeiro! Mas também, um hat-trick é uma coisa que... Como é que eu posso falar para vocês? É muita ousadia pensar em fazer, né, pessoal? Pois a gente está jogando no modo lendário! Não é modo internacional, né? É modo profissional! Aqui é lendário porque é player hardcore, moleque! Vamos que vamos para a partida, pessoal! Vamos nessa! Estamos aqui, pessoal, na Série A! Para o jogo entre Livorno e Juventus! No estádio 23 de Maio! Acho que é assim o nome! Tá aí o jogador se cumprimentando, o Milky tapando ali a parte genital! E agora ele estava coçando ali as partes e depois cumprimentou os outros jogadores! Esse Milky é zoeiro até na hora de cumprimentar! Vai rolar a bola! Vai valer o primeiro jogo! Rolou o melão no gramado verde! Entre Livorno e Juventus! E o Milky da Zoeira já tenta a primeira investida! A marcação apertou! Deu toque ali com ele! Morata, Morata carregou, tocou atrás! E olha o que fez o Azamoa! Meu Deus do céu! E pintou o lateral para a nossa equipe! Vamos lá, Azamoa! Toca no Milky! Ele não tocou! Milky da Zoeira pediu mais acima! Recebeu! Tocou em cima! Vai Pogba! Vai Pogba! Soltou o goleiro! Olha só a zaga! Atirou! Afasta a zaga de lá! O nosso time começa na pressão! A bola volta para o Milkyzinho! Olha o Milkyzinho carregando o time para o ataque! Tenta achar o espaço para invadir a grande área! Olha o Milky! E invadindo não! Ele tocou em cima! Tenta achar o espaço! Azamoa com o Carlitos Tevez! Carlitos Tevez! Olha o toque de bola ruim! A bola chegou no Milky! O juiz vargou a falta! Está marcado! Está marcado! Não tem desmarcar! E vamos lá, Carlitos Tevez! Põe no gol! Lá vem Carlitos Tevez! A batida para o gol na trave! Espetacular! Carlitos Tevez! Deu uma bomba na trave! Que pelo amor de Deus! Pessoal, agora sim vamos trocar a cena! Olha o Milky da zoeira! Trazendo a equipe para o ataque! Com toda a sua velocidade! Quero ver o que é que busca! Quero ver o que é que busca! Lá vem o Milky da zoeira! Cortou para o meio! Enchi o pé! Milkyão bateu! Soltou o goleiro! Só fazia morar! Está impedido! O Milky puxou na velocidade! Ele tem 93 de speed, galera! Aí eu quero ver o que é que busca! Enchi o pé, galera! Meti a bomba! O goleiro fez grande defesa! Se salvou a equipe do Livorno, continua 0x0! Olha só a bola voltando com o Milky! Lá vem a marcação para cima dele! Driblou o marcador! Milkyzinho entrou na grande área! Mete o pé! Milky! A marcação fechou na hora certa! Agora! E tirou a nossa chance de ficar com a bola! Mas a gente tem a chance ainda! A bola vem com nós! Azamoa! Milky da zoeira pediu passe! Recebeu o Milky! Olha só a marcação apertando! Tira a zaga! Olha o Azamoa! Vai tocar a bola na dedo da área! O Milky da zoeira subiu de cabeça! A bola voltou! Morata! Carlitos Tevez! Olha só a nossa equipe ficando com a bola! A bola rolada atrás! Milkyzinho tentou o jute de primeira! A bola voltou! Olha! Confusão! Que confusão que deu agora! Vamos pedir a bola lá em cima! Vamos receber o passe! Recebi! Milky da zoeira! Cortou o marcador para baixo! Cortou de novo! Passou! Mete o pé! Milky! A bola bate no zagueiro e vai para fora! Começa o sufoco, molecada! Vamos pedir aqui atrás! Porque aqui o Milky é mito! Pede atrás que o Milky é mito! Toca atrás que o Milky é mito! Ah! Ferrou para eles! Ferrou para eles! Milkyzinho! Mazone! Mazone faz grande defesa! O goleiro do Livorno agora! E o Milky já volta na velocidade! O Milky está demais! Torcedor! Vem! Vem marcador! Passou pelo primeiro! Ele ficou ainda na marcação! Lá vem o Milkyzinho! Apostando na velocidade! Sai da frente! O jogador da Juventus atrapalhou! Ficou com o Milky! Ele vai bater para o gol! Bateu em cima do zagueiro! A bola volta! Olha o Milky! A marcação fechou! Agora eu perdi o lance! Está demais esse Milky! Continua 0 a 0! Olha o Milky! Ficou na reta para o gol! Mazone! Mazone salva a equipe do Livorno! Meu Deus do céu! Galera! Abriu espaço! Clareou! Medi para o gol! A bola volta! Olha só o lance! Milky da zoeira! Tenta abrir espaço para o chute! A marcação apertou! Ele investiu! Entrou na área! Milky! A marcação fecha! Galera! É difícil entrar na área! Pessoal! Tem gente falando que eu estou chutando muito de longe! Mas quando eu entro na área é muita marcação! E termina a primeira etapa! Olha o Milky! Recebeu um passe esquisito! Ficou com a bola! Deixou o marcador no chão! Milky da zoeira! Driblou para lá e para cá! O Tevez passou em cima! Recebeu o passe Tevez! Milky pediu! Recebeu! Tocou no meio! A bola desviou! Ficou com a Zamoa! Olha o lance! O Lorenti vai fazer o gol! Atirou! Gol! Gol! Da beca, senhora! Lorenti! Cortou o marcador! Botou no fundo da rede Lorenti! Joga demais esse Lorenti! Ele encheu o pênalti! Deu chances para o goleiro! E abre o placar! Agora um para a Juventus! Zero para o Livorno! Olha o Milky recebendo o passe! Cortou o marcador! Vamos fomear um pouquinho agora! Atirou para lá e para cá! Olha a gingada do Milky! Nossa! Driblou demais! Feito! Gol! O do formoso Milkyzinho! É do meu canto da Milky! Ah, moleque! Chora, meu zagueiro! Olha o camisa 10 do time deles não está me procurando até agora! O camisa 10 da equipe deles está me procurando até agora! Ela encheu o pé! Botei no canto do goleiro que não teve nem reação de saltar na bola! Milky da zoeira é o nome da fera! Lá, jovens! 2x0! Lá vem o Milky da zoeira! Pegando a bola no meio do campo! Quero ver quem é que para! Milky tirou do primeiro! Fez segundo! Fez segundo! Aí o marcador fechou bem! A bola voltou! Milky subiu! Opa! Pegou o goleiro Mazzoni! O zagueiro me dando um carrinho ali! Eu fiquei com medo e chutei, galera! Eu não vou tomar uma lesão agora, né? Estou em ótima fase! Vamos lá, Milky! Olha a marcação em cima! Dei elástico! Passou do primeiro! Passou do segundo! Olha o WTF pra vocês, molecada! O WTF! WTF! Gol! Subindo das vidas e das mitosas mais mitosas da universidade! É tudo! Milky! 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 Gol! 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 Um WTF pra guardar na história! Milkyzinho! Sétimo gol na Série A! E a gente tinha falado sobre fazer um hat trick, pessoal! Pode ser que pinte e tem mais tempo ainda! Ainda dava pro Milky fazer o terceiro! Nota 9.7! O Milky joga demais, torcedor! Joga demais, torcedor! Lá vem o cruzamento na área! Perigo no lance! Meu goleiro saiu esquisito! A zaga afastou! Ih, agora pinta o perigo! Já pedi o lançamento! Estou meio cansado agora, galera! Estou meio cansado! Não sei se eu vou conseguir fazer o lance! Olha o marcador apertando! Tirei pra lá e pra cá! Botei pra dançar! Tirei pra lá de novo! Olha o WTF do Milky! What the fuck? What the fuck? Go! Dela Juventus, Dela Juventus, é de Milky, 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 Milky! Olha só! Mais Mito que o Milky, só dois Milky! Mais Mito que dois Milky, só quatro Milky! Põe no fundo! Põe na rede! Põe no gol! Guardou! Milky da zoeira! O craque da Juventus! Chupa, Vidal! O Vidal! O Vidal não tem nada a ver com isso! Mas chupa, Vidal! Milky da zoeira! Põe na conta! Hatch Trick, meninada! Ah, acabou, galera! Eu falei pra vocês! Um Hatch Trick seria ousadia demais! Mas vocês sabem que o Milky é ousado, né, galera? Nota 9.8! Nota 9.8! Milky da zoeira! Nota 9.8! Nota mais que perfeita de Milkyzinho com esses três gols, galera! A gente já disputa a artilharia do campeonato! Eu falei pra vocês! Galera, contra time pequeno a gente tem que se criar, galera! Tem que se criar, tem que jogar pra cima! E foi isso que eu fiz agora! Notícias aqui, ó! Milky da zoeira se marcou três gols para Juventus contra o Livorno! E foi considerado o melhor jogador em campo! Notícias! Chupa, mano! É Milky, cara! Não é qualquer um! Ganhamos mais controle de bola! Entramos na seleção da semana! Mais um de controle de bola! Meu Deus do céu, meu! Fazer muito gol! Cruzamento! Mais dois! Será que a gente foi 83 de overall? Ah, ainda não! Mais um de drible! Melhor jogador do mês, galera! Fomos o melhor jogador do mês! Ganhamos mais dois de chute de longe! Caraca! Mais um de força! Meu amigo do céu! Olha isso! Voleio! Caraca! Cadê o melhor jogador do mês? Cadê o melhor jogador do mês? Últimas notícias da validade! A chave do sucesso! Cadê o melhor jogador do mês, cara? Clube! Melhor jogador do mês anunciado! Milky da zoeira! Juventus foi eleito o melhor jogador deste mês! É nóis, gurizada! Fale o seu like, gurizada! E agora a gente vai jogar contra a equipe do Sassuolo, molecada! Sassuolo, molecada! É na hora de se criar! Ganhamos chute de longe! Eu quero ver que goleiro que vai pegar nosso chute agora! Vamos lá pra partida! E estamos aqui, pessoal, no Juventus Stadium! Para o jogo entre Juventus e Sassuolo! Fálido pela Série A! O campeonato italiano para os íntimos, molecada! Vamos que vamos pra partida! Jogaremos hoje com o uniforme azul! Vamos lá! Vai rolar a bola! Vai começar! Rolou o melão no gramado verde! Para Juventus e Sassuolo, gurizada! E dessa vez o meu início não foi tão triunfal assim! Já perdi a bola! E a equipe deles vem com ela, mas perderam também! E agora o Milk da zoeira vem com ela! Vem, Milk! Puxando pra cima! A marcação apertou! Apertaram bem! Morata pro Milk! Daí! Tira a zaga! Aperta, aperta! Milk pediu o passe! Não recebi! Marquizo pro Milk da zoeira! Nossa senhora, galera! Acho que eu fui o jogador do mês! A marcação tá apertando em mim, gurizada! A marcação tá apertando! E olha o Marquizo! Meio com dificuldade pra dominar a bola! Vem o Milk da zoeira com ela! Olha o Milk, levantou! Passou do marcador! Vem mais um! Olha a lampreta! Atirou o zagueiro de lá! O nosso time tá demais! Olha só essa bola! Passou pelo Milk! Dei carrinho agora! E fiz a falta! Vai tomar a bronquinha do juiz do Milkzinho agora! Chegou o Milk! Chega o Milk! Chega! Quase que veio o cartão! Vamos pra partida! Olha o Pogba pro Milk da zoeira! Olha! Botou o marcador pra dançar! Ah, tá apertando mais um Wotafuque! Pegou o goleiro! O Milk da zoeira tirou pra lá e pra cá! Botou o marcador na roda! Mas o goleiro deles salvou a equipe deles agora, hein galera! De tomar um belo o Wotafuque, gurizada! Olha o Milk da zoeira! A marcação tá em cima dele! Ele tenta abrir o espaço! Olha só! Opa, seu juiz! Opa, seu juiz! É a hora de tu se consagrar, meu filho! É a hora de tu se consagrar e fazer o teu nome! Vamos que vamos pra jogada! Vamos lá, Tevez! Marca o teu gol! É a hora! Pintou a falta, galera! Vai lá! Põe pro gol! Põe na rede, Tevez! Põe na rede! Tevez! Feito! Gol! Tá de um vento! Esteve! É o nome da fera, galera! Que rolaça, hein! Olha só! Olha o Milk da zoeira se lambuzando! A marcação apertou! Grande lance! Olha só que o Wotafuque do seco! O Wotafuque perfeito! Gol! 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 O Milk, eu não tenho mais voz! Eu não tenho mais voz! Estou caminhando de um lado para o outro aqui, caso eu não acredito no que eu acabei de ver! Ele é mito! Ele é monstro! É simplesmente Milk! Joga demais, torcedor! Joga demais, torcedor! Se isso não vale o seu like, eu não sei mais o que vale, galera! Eu não sei mais o que vale! Compartilhe seus vídeos com seus amigos para explodir! Porque ele é demais! Ele é monstro! Ele é Milk! Olha o lançamento para o Milk! Não há impedimento! Vai sair! O goleiro, ele parou! Atirou! Gol! Gozueiro! Eu não tenho mais dificuldades! Eu não tenho mais dificuldades! Põe na conta, põe no gol Alô, é da EA Sports Por favor, põe o modo Alemanha no jogo Porque o lendário tá fácil demais Tá fácil demais Não, EA Não é assim que se faz Não é assim Olha só o Milk da zoeira Recebeu uma boa bola, driblou o marcador Olha o Milk, vai bater pro gol Pro gol, pro gol Um gol, um gol Um gol, Altafugui, que gol, nosso gol É Juventus Milkzinho Chama o Milk, chama o Milk Que ele resolve seu problema Ele joga muito Ele joga muito Põe na conta, põe no gol dele Mais uma vez O artilheiro agora da Série A Chupa, Lulet Chupa, Lulet Entrega essa artilharia Porque aqui quem manda é o Milk 4x0 4x0 E um banho de bola Olha o Lorenti Deixou no Milk A marcação vai apertar ele Ele tenta achar um espaço Olha só o nosso jogador Passou o toquezinho em cima Toquei um pouco forte Pedi atrás Recebi o Milkzinho Cortei o zagueiro Vai meter pro gol 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 Eu não sei o que está acontecendo Mas eu não quero que acabe nunca mais Eu não sei o que está acontecendo Eu não quero que acabe nunca mais Dormito de novo O quarto gol dele na partida Milk da zoeira Vamos a 2 mil likes Esse vídeo merece mais Mas aqui 2 mil likes é demais Torcedor Fale demais, torcedor Olha o Milk Ele está correndo demais Galera, eu ganhei chute de longe Ganhei muito chute de longe Ganhei força Ganhei tudo, galera Está bom de chutar com o Milk Está demais de chutar com o Milk Dá até pra brincar, torcedor Terminou 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 Um dos vídeos do ano no YouTube Esse é um dos vídeos do ano De modo carreira Jogador de FIFA 15 no YouTube Esse é um dos vídeos do ano Milk da zoeira Mostrando todo o seu talento Todo o seu futebol Milkzinho Marcou 4 4 vezes E nota 7.50 de média Ele está mito demais Pessoal Fase do jogador Excelente Galera Creio eu que eu não vou jogar aqui Contra a equipe do Lyon Porque eu estou cansado Vamos ver Não foi relacionado Realmente estou cansado Galera Essa chuteira Deu sorte demais Eu não sei Galera Essa chuteira É uma que tem que ficar No Milk Tem que ficar no pé Do Milk Tem que fazer uma estátua Para o Milk Eu não Acredito Nisso Galera E ainda ganhamos Nossa galera O time da Juventus Está jogando Muita bola Pessoal Muita bola Eu vou dar até uma olhada Nas minhas habilidades Galera Porque o meu chute Está demais Nossa Eu não erro Eu não estou errando Cadê Deixa eu dar uma olhada No meu chute Pessoal Milk da Zoeira Cadê Está aqui Cadê o chute Olha lá Cadê Cadê o chute Pulsão técnica Cadê o chute técnica Cobrança de falta Controle de bola 89 Finalização 82 Dribble 87 Força do chute 80 Meu Deus Está bom Chute de longe 80 Eu melhorei 3 de habilidade Na força de chute E chute de longe Deve ser por isso Que eu estou chutando tão bem Estou ali com um pique De 94 Olha Aceleração 93 Agilidade 91 Série A Caraca galera Pelo amor de Deus Pessoal Pelo amor de Deus Alguém erga uma estátua Para esse monstro Vamos que vamos Agora é um jogo difícil Agora a coisa vai ser complicada Contra a Lazio É um jogo complicado A Lazio é um time Muito mais forte Que o Susaolo E o Livor Então a gente vai ter Muito mais dificuldade Mas vamos manter pessoal Vamos para o jogo Estamos aqui pessoal Para jogo Entre Lazio E Juventus No estádio Olímpico Pessoal Isso mesmo Está aí os nossos jogadores Se cumprimentando Com os jogadores da Lazio Está aí Eu cumprimei o goleiro E falei para ele Cara Se prepara Se prepara Que o canhão Aqui está afiado Se prepara Que o canhão Aqui está calibrado Vai rolar a bola Vai começar Começa o jogo Entre Lazio E Juventus Válido Pelo campeonato Italiano de futebol Olha o cruzamento Olha o cruzamento Feito Perigo no lance Gol Gol Da Lazio É galerinha O nosso time Não está tocando Na bola Pessoal A equipe da Lazio Está envolvendo A nossa equipe A gente não está tendo chance De fazer nenhum lance Galera Não sei por que Eu não estou saindo ali No meio de campo Para puxar a jogada Agora sim Eu tenho uma chance Perdi A equipe da Lazio Está difícil Foi o que eu falei Para vocês O time deles É chato galera Vamos lá Vamos para o jogo Olha a equipe da Juventus Vindo com a bola dominada Tevez Rolou no Milk A marcação fechou O juiz deu falta É pênalti É penalidade máxima Nos poucos lances Que eu tive Para tocar na bola O Onatsi ali Chegou e deu um carrinho Olha só galera Eu só encostei na bola Nossa senhora Mas deu nas minhas Pernas ali Pelas costas Galera Vamos lá Tevez Faz teu nome Tevez Não pode errar Porque está difícil Tevez Não pode errar Mas está difícil Vem para a bola Carlitos Tevez Vem para a bola O mito Partiu Tevez Atirou Gol Da Juventus Tevez Chega lá Na marca Marca dos 30 e poucos 20 e poucos minutos de jogo De pênalti Bateu baixo A meia altura Se o goleiro vai no canto certo Pega Bateu mal Mas fez o gol Goleiro para um lado Bola para o outro Carlitos Tevez É o nome da fera 1x1 Na verdade já estamos na marca Dos 43 minutos de jogo Olha a equipe deles Olha só Espaço para a boba Feito Gol Da Lazio O Lazio O autor do pênalti Galera O Evra deu condição Lá na ponta esquerda O Lazio ficou na cara Do gol Aí ele não desperdiça Meteu o pé E marcou o gol O gol de virado De desempate Da equipe da Lazio Agora 2x1 E o Milk Da Zoeira Tenta o lance Já na velocidade Para já desempatar Para empatar o jogo de novo Milk cortou para lá E para cá Soltou Boba Marchetti Pegou o goleiro da Lazio Agora E agora pode pintar Aquele lance Aquele lance Que a gente já conhece Toca atrás Nossa senhora Mas o cara não tocou atrás Ele tocou lá No nosso gol Agora E o Milk Da Zoeira Tenta achar o espaço Para a jogada Trabalhou em cima Pogba Olha só Olha o Tevez Olho no lance Evra Milk Mete o pé Milk Alfeito Gol Milky Põe na conta Põe na rede É do monstro Mito Veja só Jogar do toque Deixar o canto aberto Galera Deixar o canto aberto Para o monstro Aí ele não perde Milk Da Zoeira O fera Da Juventus O monstro Da Juventus Põe na conta Põe na rede E empata o jogo Dois para Lazio Dois Também Para Juventus Olha o cruzamento O outro aperta Milky da Zoeira Tenta achar o espaço Passou O outro caiu É só correr Olha o atapuque do Milk O marcador deu o carrinho esperto Olha só Sobrou Tavis Vira 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 Virou Jogos A beca Senhora da Juventus Tá lá Jovens Tá lá Mitos Tá lá Zoeiros Devis 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 Numa sobra Ele foi esperto Foi oportunista Milk da Zoeira Mais Fominha Que não sei o que Conseguiu fazer o lance E a bola Sobrou pro Tavis E Já era galera Chora Marchete 3 a 2 Vira Vira Virou E Terminou Vitória No clássico Galera Vitória Vitória No clássico Galera 3 a 2 Devis Marcou Duas Vezes Tivemos Uma nota Muito ruim Galera Nota 6.5 Devis Foi o melhor Em campo A Lazio Teve 64% Da aposta de bola Mesmo assim Conseguimos Jogar bem E fazer a vitória Pessoal Conseguir A vitória Galera Pessoal Seguinte Vamos dar uma olhada Na temporada Pessoal Vamos ver o que vai acontecer No próximo vídeo No calendário Temos a equipe Do Verona Pessoal Depois temos Na equipe do Verona Esse aqui né É o Quievo Verona É o Quievo Verona Depois temos a equipe Do Torino E depois a equipe Do Parma Na Team Cup Galera É o campeonato Italiano Beleza Vamos dar uma olhada Aqui na tabela Pessoal Em primeiro lugar Está a gente com 37 pontos Atrás Inter de Milão Com 33 Depois o Milão 32 Roma 31 Napoli 29 E vamos dar uma olhada Aqui Ah tem que olhar a tabela Da Champions Né pessoal Nas eliminatórias Uruguai Argentina e Colômbia Estão na frente do Brasil A gente está em quarto lugar Vamos dar uma olhada Aqui na Champions Cadê a Champions League Vamos lá Champions Apareça pra nós Champions Tá aí galera Champions A gente tem um jogo De eliminatória Aí contra a equipe Do Zenit Pessoal A equipe do Hulk Então vamos lá Jogar contra a equipe Do Hulk Né pessoal Eliminatória Ali vai ser fácil Acho que não A gente não vai ter muita Dificuldade pra passar deles Pelo menos eu acho Se a gente jogar esse futebol Que a gente jogou Né galera E o artilheiro Da Copa Da campeonato italiano É nós pessoal Meu que da zoeira Pessoas Lembram que no início do vídeo Eu falei que era difícil Fazer um head trick Buscar o Lulich Que estava com 8 gols Então pessoal A gente tá com 13 gols Agora Em segundo lugar Tá o Tevez Pessoal Nosso companheiro de equipe E nas assistências Tá o Wanderson Ali do Sampdoria Com 8 Eu me encontro ali Na quarta colocação Com 4 pessoal Vamos dar uma olhada Na eliminatória Aqui O artilheiro É o meio que da zoeira Também com 6 gols Conseguimos ser artilheiro Em 2 campeonatos Pessoal E na Champions É o Dababá Dibabá Como é conhecido Dibababá É o Bá Galera Do Besiktas Com 6 gols Aí é o artilheiro E nas assistências É o Vlad Stolvesk Do Borussia Dortmund Com 4 gols Pessoal Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não tem como você não gostar Se você gostou Do Motocorreira Jogador Esse vídeo Foi pra ti Jovem Foi pra ti Jovem Por favor Deixa o like Estou gravando aqui No Natal Galera Pra não faltar vídeo Pra conter vídeo Galera Preciso O like de vocês É a nossa força Galera Por favor Zueiros Vamos unir as nossas forças E chegar aos 2 mil likes Dessa vez Eu vou pedir 2 mil Galera Porque foi muito bom o vídeo Beleza galera Aquele abraço Pra vocês Meus amigos E falou Jovens Feliz Natal Fui